Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Duque do canal Aquarismo Consciente, também proprietário aqui da loja Atos Aquarismo, em São Paulo, galera. A loja fica aqui na rua Bahia Grande, 324, Vila Bela, São Paulo. Faça acesso para o Vendor do Estado, na divisa São Caetano do Sul. Faça acesso pela Inhamelo, Sarim Maluf, divisa aqui com a Vila Prudente. Faça sim o acesso, então vem para cá, galera, vem conhecer a loja, se você não conhece ainda. E hoje é aquele tour rápido, breve, objetivo, mostrando os peixes que tem na loja, mostrando, não todos, se não fica muito longo, mas mostrando alguns peixes da loja, mostrando alguns equipamentos, mostrando alguns acessórios, rações, produtos, enfim. Então galera, lembrando, a loja é toda em até 10 vezes sem juros, está perdendo o quê? Nem praço, galera. Então segue aí, já vou virar a câmera aqui e dar sequência nesse vídeo, que vai ficar bem legal e objetivo, hein? Então, não sai do vídeo, assiste até o final, que eu vou ser bem rápido e breve. Bora lá! Câmera virada, galera, aqui o nosso aquário com os texas e papagaios, são bem tímidos aqui, ó. Então está ali, ó, dois texas, um do meio ali, um papagaio, outro papagaio aparecendo, eles estão meio estressados, tão escuro, mas estão pegando uma corzinha laranja ali, ó, já está meio que desbotando, vão ficar bem bonitos, tinha um bem lindo aqui, já foi vendido. Aqui, galera, o nosso aquário amazônico, a galera conhece aí já. Um cardumão aqui, ó, de geófagos e zvenen, galera, show de bola, fica lindo em cardume esse peixe. Então fiz essa montagem pra galera ver como fica bonito. Ali também os bandeiras, galera, bem legais também. Peça que estão gigantes, essas bandeiras, dá uma olhada só. Está bem grande, galera. Ali, cascudo, pedra, galera, R$240,00 com seus 30 centímetros. Ali um vela-leopardo também, com seus 40 centímetros ali, o vela-leopardo. E aqui os geófagos, a carônia-nassa, galera. Então está ali, galera, ó, bem bonito o pedra, hein? Lindo, lindo. Aqui embaixo, Flower Horned Red Dragon, uma fêmea bonitona aqui também, galera. Está linda, comendo bem pra caramba. E é isso aí, ó, olha como ela está perolada. Linda, galera, linda, linda, linda. Pra quem quer ter um Flower aí, ó, excelente opção, hein? R$180,00 Flower, R$240,00 pedra, R$200,00 o vela-leopardo. Nossa quara, o mostruário, com alguns Reckles aqui, um casalzinho de Reckle albino. Bandeira Leopardo Azul, mais um Leopardo Azul. Palhaço, um cardumão de tetra-negro. E é isso aí, um geófagos Red Red, galera, ali, ó. Bem bonito também. Aqui nossos discos, galera. Pigeons, olha que lindo que eles estão os pigeons. Pigeons, R$300,00 cada, R$2,00 por R$500,00, galera. R$2,00 por R$500,00. Se levar os três que estão aqui, a gente faz um pacotão, hein? Tem Mato Grosso, perdão, tem Cruzeiro do Sul, tem Mato Grosso. Como estão bonitos também aqui, bem adaptados. Os peixes depois adaptados no aquário, transformam, né, galera? Pirararalbina, galera. Pirararalbina, apenas R$280,00. Está com seus 25 centímetros em até 10 vezes sem juros, galera. Oportunidade, hein? Disco Red Royale, R$350,00. White Diamond, R$250,00. Vamos fazer o seguinte? Red, White Diamond, Red White. E o pigeon pequeno, galera, de R$250,00 por R$200,00, hein? Por R$200,00, é só falar que viu esse vídeo. Beleza? Betas, galera, olha a coloração desse Beta, meu. Olha esse Beta Koi, que coisa maravilhosa. Lindo, lindo. Olha esse. Essas marcações meio azul, perolada. Olha, galera. Meu, dessa vez vieram uns Betas tão lindos, esses Kois. Olha aqui, ó. É um mais lindo que o outro, galera. Sensacional. Vamos de cascudo? Chocolate Albino, R$28,00. Tanquei. Esse aqui é o Tanquei, galera. L-398, L-398, apenas R$50,00. Zebra L-333, R$80,00. Galera, pressão dos cascudos aqui na loja, hein? L-24, temos dois. Tem esse e tem um maior lá atrás, ó. R$240,00, tá? O maior é o mesmo preço do pequeno, não é mais caro não. Então pode vir aqui e escolher qual que você quer. Esse aqui, galera, é o Bola Branca. Apesar dessas bolas tá meio escuras, é o cascudo Bola Branca. Ficou bem interessante até, né? R$80,00, tá? Os L-24, R$240,00. Angélicos, galera, R$80,00. Aquele Zebra ali, ó, é o L-66, R$90,00. E aqui só vem um cara de mapa, tá? Cara de mapa R$70,00, galera. Tem outro cara de mapa ali, ó. Olha que da hora. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Por R$70,00, grandinho já, galera. Um peixe bem legal, hein? Bola Branca, galera. Lindo demais. Olha esse Bola Branca como tá sensacional. Já vai ser a capa do vídeo. Ficou lindo na pose aqui. R$80,00 a Bola Branca. Temos ali também, galera, L-114, tá vendo? A calda laranja, R$140,00. E tem ali, galera, um pecote é tigre. É R$50,00 aquele pecote é tigre ali, ó. É isso aí. Então, o Bola de Neve é R$80,00. Certo? O L-24, a calda dele laranjona aqui, ó. L-114, perdão. R$140,00. E o tigre ali, R$50,00. Rações, galera. Temos toda a linha Black Line aqui da Poitara. Dá uma olhada só, galera. Linha bem completa deles. Então, aqui, ó. Deixei em cima do balcão aqui, como evidência. A Squid. Porque a Squid é com farinha de lula. É muito interessante. A aceitação dos peixes dela é sensacional. Isso aqui é de superfície, 600 gramas. E aqui é de fundo, galera. Tem 500 gramas, tá? Excelente ração. Temos também a linha da Nutricon também, galera. Vai chegar a reposição, tá? Tá bem completa aqui, mas... Acabou a jumbinha no pote maior ali, ó. E a gente já vai repor, tá? Acabou as flakes também. A Premium Flakes, a NutriFlex. Também chega essa semana ainda, tá, galera? Mas tem bastante coisa aqui ainda da Nutricon também. Assim também como tropical, galera. Fechou? É isso aí. Ração importada, ração nacional de qualidade. Você encontra aqui na Atos Aquarismo. Lembrando, em até 10 vezes, sem juros. Vamos dar uma olhada em Nasberg aqui, ó. Da Poitara, galera. Colors. A Colors, galera, dá uma coloração sensacional nos peixes. Peixes vermelhos, peixes laranjas. Fica show. Oscar. Rubi, Oscar, Red Tiger. Papagaio. Enfim, todos os peixes com laranjas, amarelos e vermelhos. Ela dá uma coloração top. BSF, já muito conhecida com farinha de inseto. A Garlic, galera. Quando você abre esse pote aqui, esse saco, dá vontade de comer. É um cheirinho de tempero tão bom. E os peixes adoram também. Excelente também. Além de ajudar os peixes a aceitar a ração, ajuda também na imunidade dos peixes, tá? Em conjunto com a Garlic, você pode usar a Immunity. Que já fala tudo que é de imunidade também, galera. Essa aqui é a dupla, esse aqui é o combo pra saúde do peixe, pra imunidade dos peixes. Mas também pode usar ela separado, tá? Tanto de uma quanto a outra. E aqui é a Squid que eu mostrei pra vocês lá, ó. Só pra você ter uma ideia de valor. 135, 600 gramas de ração. É muita ração, galera. E qualidade, hein? Lembrando, 10 vezes sem juros. Vamos lá. E tá aqui, ó. Responsável por isso. Maquininha aqui, ó. Vem pra seu cartão em 10 vezes. E vai curtir seu peixe, sua ração, seu produto. Neon, galera. Chegou o Neon. 2,50. Perdão. 3 reais o Neon. 10 por 25, tá? Levando 10, sai 2,50. Limpa vidro, galera. Outro simples. Dá uma olhada ali, ó. Temos duas unidades, ó. Tem mais, tá? Duas unidades aí no vídeo pra vocês, galera. Peixinho bem legal, galera. Pergunta bastante sobre eles. E tá aí. Chegaram. Agora é só me buscar, tá? Tá 5 reais, tá? Cada um levando 5, sai por 20. Oscar, Red Tiger, Albino, Lutino, como você preferir. Tá aqui, galera. Marcação top esse. Olha como tá bonito. Grandinho, já com seus 10 centímetros quase aí. 120 reais. Rubi, galera. Bonito também. Com seus 12 centímetros. 100 reais. Pissetacos. Esse aqui tá tímido. Tá comendo bem pra caramba, galera. Mas tá tímido. 140 reais. Papagaio verdadeiro. Tem outro aqui em cima, que é um pouquinho mais desinibido. Também comendo muito bem, tá, galera? Então, pissetacos aí, ó. PPV. 140 reais. Oscar, Red Tiger, Lutino. Um pouquinho menor aqui, galera. Por 90 reais. Estão bem bonitos também. Cubano. O último cubano, galera. Ciclidio cubano. 25 reais. E o Oscar Bronze, 60 reais, galera. E tem um Red Tiger aqui também. 40 reais. Bem marcado. Chegou aqui também, galera. Severo. Dá uma olhada. Um Severo verde grande aqui, ó. Com a face bem azulada. Praticamente um Blue Face. Bem bonito. Por apenas 80 reais. Com seus 18 centímetros. Um Gold também, galera. Grandinho. Com seus 16 centímetros. 90 reais. Tambotá. Camboja Albina. Conhece esses, galera. Tá aqui, ó. Camboja Albina. Olha que lindas que elas são. Peixinho bem interessante. Bem bonito aí, ó. Pra ajudar na limpeza do substrato. Vai manter sempre o substrato bem limpo aí. Porque elas varrem tudo mesmo, galera. 58 reais cada uma, tá? Bandeira Platinum, 35. Coridório Sterbae também 35. Então, Polipteros Endlichere aqui, galera. Apenas 180 reais, tá? Tá aumentando bastante os valores dos Poli. Então, vem. Aproveita que é valor antigo ainda. Tem bandeira Gold. Tem bandeira Leopardo aqui, ó. Pequeno. A partir de 22 reais. Bandeira Palhaço, 35. Grande, tá? Zebra Azul, 40. Leopardo Azul, 50. Olha que lindos, galera. Muito bonito esse Leopardo Azul. Sucesso absoluto, tá, galera? Trago, vende. Trago mais. Vende de novo. O que não tá gostando? São lindos. São lindos. O que mais? Vamos ver o que mais a gente pode mostrar. Tem aqui, galera. Pra quem... Tetra Negro, Tetra Rosa. Pra quem tem lago, tanque grande, curte. Carpas lindas, galera. Dá uma olhada nessas carpas. Que sensacionais. Essa aqui, galera, é uma Corraco. Essas duas aí, ó. São carpas Corraco. E as outras duas são carpas véu. Bonita, né? Bem bonita. Barbos Tinfoido, galera. Tão crescendo. Tão pegando um tamanho bem legal. Comem demais. Minhas super saudáveis. R$ 50,00 aí é o cinza. E R$ 70,00 o albino. É o cinza Red Tail, tá, galera? Vocês estão vendo aí. Que é uma cara da vermelhada. São lindos. Kingos. Olha a coloração desses Kingos. Lindos, lindos. Demais. R$ 55,00 os Kingos nesse aquário. Temos carpas aqui, galera. Um pouco menores que aquelas lá. Por R$ 25,00. Tem Tricogaster também. Tem um Light. Tem Lery. E aqui tem outros Kingos também, tá, galera? Tem Pérola. Tem Telescópio. Bastante coisa também de Kingo. Melanotênios, galera. Pecox. Trifaciata. Bozemane. Dá uma olhada na Bozemane. Coisa linda, galera. Também tem aqui a partir de R$ 12,00 o melanotênio. Beleza? E é isso. Papagaio. Blue Saphir. Tem só mais dois dos maiores aqui. R$ 35,00. E tem os menores lá também por R$ 25,00. Falei de ração. Produtos, galera. Delta Fish. Tem aqui, ó. Delta Riff. Delta Plant. Que é pra suplemento, pra planta e pra coral. Novidade. Tem o Delta Fish marinho. Tem Delta Fish água doce. E tem também o Delta Clean condicionador de água de cloro. Parte de tratamento de água não para por aí, galera. Se quem também, ó. Tem um Clarity, tem Pristine, tem Stablet. Tem Prime. Tem aqui também Dr. Basen. As melhores rações do mundo. Tem disponível aqui também. Temos alguns enfeites aqui. substrato M preta, galera. Temos também diversas opções de cores, de tamanho. Aqui tem o Blue Sand. Tem o Crystal, que é aquele mais clarinho. Tem o famoso também desejado Terra Cota. Tem o pote de 6 kg. Tem o de 2 kg. E tem o saco de 20 kg, galera. Luminares, galera. Da Oceantec, também bastante coisa aqui, ó. Nanolite. Power Tube. Bastante coisa também de luminária. Chegaram falando em Oceantec. Bomba de circulação da Oceantec, galera. De 6,8 mil. Novidade no mercado. Excelentes bombas. Bem legais. Circulação. Wavemaker, tá? Bombas convencionais de recalque. Tem Quintons. Tem Minjang. Essas daqui, galera. São bem interessantes. A captação aqui embaixo, ó. Então, o Sam pode secar, praticamente, que ainda não falta água nela. É bem legal isso aqui, tá? Então, temos aqui, ó. Algumas opções. Tem da Wfish. Excelente bomba, tá, galera? Um bom custo-benefício. Vendi bastante já. Zero problema. Tem da Oceantec, também. Tem os acordes do Oceantec com vidro curvo. Sensacional. Tem os menores. Tem maior aqui, ó. Isso aqui tem... Vou mostrar pra vocês. 39 litros, galera. Bem interessante. 180 reais, tá? Pra vocês terem uma ideia. Isso aqui, ó. O valor mais alto. Daqui pra baixo, é tudo menor. Filtro UV, galera. Meu, isso ajuda demais. Tanto em aquário, quanto lago, tá? Temos aqui de 13 e 18 watts. Esse aqui é de 18 watts, 580. E tem aqui, ó. De 13 watts por 498. Beleza? Aquele aquário maroto aqui do Oceantec. Lindo demais. Tem esse branco aqui, ó. Ele é vidro curvo subtraseiro. Dá uma olhada ali, ó. 32 litros por 520 reais. Mas eu tenho também um dele preto, lacrado, fechado ali, ó. É idêntico a esse com fundo preto. Tem aquele mini tanque Sum Sum também. Que é igual aquele ali em cima do balcão. Deixa eu mostrar pra vocês. Igualzinho esse aqui, ó, galera. Bem interessante também, tá? Vem com iluminação na tampa. Filtragem ali, ó. O sapizinho traseiro. Inclusive tem que repor água aqui, ó. Tá no limite. Olha que legal pôr no escritório, pôr na cabeceira da cama. Bem interessante, tá? Tem umas duas unidades aqui ainda. 220 reais em 10 vezes sem juros. Aquário bem legal com iluminação, com filtragem. Show de bola. Temos aquários mais básicos aqui, galera. Também 18 litros. Apenas 75 reais. Beteiras, 35 reais com desenhos animados. Sem desenho também, tá? Mesmo valor, 35. Bombas de recalque eletrônicas, galera. Economia de energia, economia de ração. Porque tem a função feed. Você pausa ela, alimenta. Você não desperdiça ração pra filtragem. Depois ela volta sozinha, tá? E é isso, galera. Voltando aqui, então. Me despedi de vocês. Aguardo vocês aqui na loja Atos Aquarismo. De segunda, quinta-feira. Das 11 até as 18. De sexta-feira, das 9 até as 18. E de sábado, das 9 até as 16. Tá tudo na descrição do vídeo. Inclusive o WhatsApp aqui da loja. Fechou? É isso aí, galera. Tamo junto. Aguardo vocês aqui na loja Atos Aquarismo. Uma excelente opção de loja de aquarismo pra vocês aqui em São Paulo. Tamo junto. Valeu. Um grande abraço. E aguardo vocês, hein?